Essa história aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade. Meu pai já era separado da minha mãe e a gente sempre morou sozinha, nós duas. E eu sempre estudei num colégio do bairro. E eu amava muito a minha vida, meus amigos até tinham namoradinho de infância nessa escola. Bom, a minha mãe acabou conhecendo o meu padrasto. E quando ela começou a namorar, a nossa vida, a nossa rotina começou a mudar. Meu padrasto tinha uma visão mais à frente, ele queria melhorar a nossa qualidade de vida, então ele não concordava em eu continuar estudando o colégio que eu estudava e quis me mudar pra um colégio que era muito difícil de entrar. Isso no centro de Belo Horizonte. Bom, acabou que ele fez o esforço dele pra eu conseguir entrar, eu não queria muito, mas não tinha muita escolha e acabei tendo que ir. Fui aprovada, passei no colégio e comecei a estudar lá. Bom, foi um pouco difícil me adaptar, alunos novos, pessoas novas, era uma rotina diferente, um ensino diferente. E acabava que eu não me dava muito bem. Porém, com o passar do tempo, eu fui me adaptando e fazendo boas amizades. Até que entrou um menino na escola, que quando eu vi ele a primeira vez, eu simplesmente me apaixonei. Eu me apaixonei por ele, foi aquela coisa de amor à primeira vista. E a gente sempre trocava muito os olhares, ele era de outra sala, ele era de uma classe acima que eu, e a gente nunca conversou. E eu sempre brincava com as minhas amigas, tipo, olha ali minha alma gênia, ai, ali o meu amor, o meu namorado. Tava sempre tentando zoar e tal. Até que um dia, um amigo dele chegou em mim e falou que ele queria falar comigo pra gente se encontrar, tal. A gente se encontrou no corredor da escola e nós acabamos ficando. A gente deu aquele primeiro beijo e tal. E foi muito legal, né? Foi muito divertido. E desde então, a gente passou a sempre sair da escola, ele me levava no ponto de ônibus, depois ele ia embora. E praticamente virou uma rotina. Todos os dias, depois da aula, ele me levava no ponto, e às vezes ele me buscava no ponto também, quando ele chegava primeiro na escola do que eu. E a gente saía, a gente tomava sorvete, a gente ia no cinema, a gente ia pra casa de amigos, a gente tinha muitas coisas em comum e a gente gostava muito desse relacionamento. Até que teve um dia que eu tava chegando da aula. Quando eu fui descer do ônibus, eu me deparo com ele e duas amigas minhas me gravando. Eu não entendi nada. Quando o ônibus saiu, ele simplesmente ajoelhou, tirou a aliança e me pediu em namoro. E foi a coisa mais linda do mundo. E é claro, eu aceitei, a gente começou a namorar, e o nosso relacionamento me fazia muito bem. Como a gente conversava muito, ele me falava muita coisa legal, ele me falava muita coisa bonita, ele me falava muita coisa romântica, ele me colocava como o centro da vida dele. Acabava que eu também fui fazendo isso, né? E quando eu vi, nós dois estávamos extremamente apaixonados um pro outro. Todo mundo da escola, porque assim, a gente fazia um casal, a escola inteira ficou sabendo do nosso relacionamento. A gente andava junto, comia junto, ficava junto. Muitas das vezes, na sexta-feira, por exemplo, eu saía uma hora e meia antes que ele, né? A minha sala era liberada. Então, como na sexta-feira a última aula dele era Educação Física, então eu sempre saía da minha aula e ia ver ele fazendo Educação Física. Então, a escola inteira sabia de tudo. E já saíram vários boatinhos, assim, sabe? Tipo, já inventaram boatos sobre mim, como já inventaram boatos sobre ele. Então, a gente sempre, unidos, conseguia vencer todas essas barreiras. Todo mundo que botava alguma dúvida na nossa cabeça, a gente tinha aquela intimidade, liberdade de falarmos um com o outro o que tava acontecendo, pra gente não deixar ninguém estragar nosso relacionamento. Aí o tempo foi passando. Até que teve um dia que eu saí na sexta-feira mais cedo. Aí acabou que eu não fui pra casa, eu fui pra casa da minha amiga. E quando eu cheguei lá na casa da minha amiga, ele me ligou. E falou assim pra mim, amor, galera vai começar a inventar pra você aí que eu fiquei com uma menina na escola. Já sabe, né? Já tá acostumada. E tipo assim, como a gente já tava acostumada com esses rumores, eu não dei muita importância. Porém, como a minha amiga tava do meu lado, e ela viu eu falando com ele a respeito disso, ela falou assim, abre teu olho, viu? E tipo, era uma amiga minha. Todas as vezes que saíam esses rumores, minhas amigas falavam, ah, acho que não, acho que ele não fez nada não, tal. É besteira, tudo. Só que como ela tinha falado de abrir teu olho, eu fiquei um pouco assim, né? Mais esperta. Mas continuamos, normal. Depois desses rumores, passaram a surgir vários rumores. Vários. Sempre chegava no meu ouvido que ele tava me traindo, que ele tava me enganando, que ele tava mentindo pra mim. E todas as vezes que eu ia tirar isso a limpo com ele, ele acabava, na forma de se defender, atacando. E como que ele fazia isso? Acabava me xingando, acabava me humilhando, acabava me desprezando. E trazer todo esse sentimento pra mim. E acabava que eu não conseguia achar isso anormal. Entende? Pra mim era normal. Passou a ser comum essa forma de tratamento. E nisso, eu levei o relacionamento um ano e nove meses. Exatamente assim. Com toda essa situação. Quando chegou um ano e nove meses, eu já tava muito saturada de tudo que tava acontecendo. Eu não tava aguentando mais. Cara, eu descobri que ele me traiu até com a amiga minha. Entendeu? E eu fingia que tava tudo bem. Eu continuava como tava tudo bem. Até que deu Natal. Não, deu Réveillon. E no Réveillon, era 11h40 da noite, quando eu simplesmente fiz uma promessa comigo mesma. de que eu não me envolveria mais com ele. Eu não ficaria mais com ele. Eu não aceitaria mais aquilo pra minha vida. Que eu não ia mais aceitar aquilo de forma nenhuma. E quando deu meia noite, eu fiz aquela cena. Eu fui lá e terminei tudo. Ele não entendeu nada. E assim foi. Eu segui a minha vida. Com o tempo, é claro, ele veio atrás de mim. Ele quis ficar comigo. Mas eu não voltei. Porque eu tinha feito uma promessa comigo mesma. Entendeu? Então eu não me deixei recair por conta disso. E eu fui levando, né? E nisso, eu me sentia uma mulher fraca, medrosa, que tinha bloqueios, traumas, com o psicológico completamente abalado, não conseguia me relacionar com outras pessoas. Eu me sentia muito mal. Eu carregava isso dentro de mim. E eu carreguei isso dentro de mim por um período. E sempre com a culpa. O que eu fiz? Por que ele me traía? Por que ele me enganava? Por que ele mentia? Como se eu fosse responsável pelas atitudes erradas que ele teve comigo. Com o tempo, é claro que eu percebi que eu tinha dependência emocional, que o que ele me fazia, tipo assim, a gente tinha um relacionamento tão profundo, tão forte, a gente tinha uma história tão massa, boa, que eu não queria acreditar que tava no fim, que ele tava fazendo aquilo comigo. Até porque ele mentia pra mim, né? Ele, pra mim, era mil amores, era flores, era romantismo, era tudo de bom, era conto de fadas. Mas pelas minhas costas, ele mentia, ele enganava. Entendeu? Então acaba que isso me fez muito mal. Depois de dois anos que nós estávamos separados, a gente meio que voltou a conversar. E a gente marcou de se encontrar. E a gente ficou. Eu dei um beijo nele. E vocês não fazem ideia de como esse beijo foi necessário. Porque eu não senti nada. Eu simplesmente não senti nada. Virei minhas costas, fui embora, e ele continuou mandando mensagem, vindo atrás de mim, e eu nunca mais respondi ele. E saí com a certeza de que eu tinha feito a escolha certa. De que eu escolhi o caminho certo. De que eu deveria ter terminado mesmo. E a partir daquele momento, eu comecei a me sentir muito mais forte, mais poderosa, capaz. Entendeu? E não deixei isso me abalar e nem levar isso adiante. O que eu quero dizer é que a maioria das meninas, quando começam um relacionamento na escola, elas tendem a acreditar que aquele príncipe, ele vai ser um príncipe encantado e vai ser o amor da sua vida pro resto da vida. E a gente se entrega a um nível que depois pra gente sair desse relacionamento, parece que metade da gente ficou com a pessoa que a gente se entregou. E a gente sai incompleta. E até a gente se reconstruir, é um processo. Então, é necessário você se dar um tempo, é necessário você fazer uma autoanálise de si, você ver se você realmente quer ficar nessa relação, uma relação onde você tá vendo o que as pessoas estão falando. Gente, quando começa a rolar muita fofoca, muita gente falando, você tem que abrir seu olho. Fica esperta, entendeu? Pesquisa, vai atrás, busca saber a verdade. E o mais importante de tudo, tomem cuidado com o tamanho do amor que você tá entregando. a gente tem que amar sim, tem que amar muito, mas a gente tem que se amar em primeiro lugar. A gente tem que se colocar em primeiro lugar. Pra quando acontecer um caso de infidelidade, de desrespeito, de qualquer coisa do tipo, você se amar ao ponto de não aceitar isso novamente. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que a gente fala sobre dependência emocional, eu falo muito sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado com a medida de amor que a gente entrega pro outro, exatamente pra quando vier esse tipo de relacionamento conturbado, a gente conseguir ter a cabeça e ter o seu eu interior construído pra falar não, isso eu não aceito, isso eu não quero pra minha vida. Então eu convido vocês a tá fazendo análise do seu relacionamento, eu sei que é difícil, eu sei que muitas mulheres querem sair da situação que estão e não tem força, não tem coragem, mas a gente tá aqui pra isso, pra gente se sentir forte, pra se sentir unida, então unir com mulheres que vão te dar força, eu tô aqui pra isso e deixe nos comentários se você já passou por isso, se você conseguiu sair de um relacionamento abusivo e conturbado e curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.